Olá, estou aqui para te convidar para essa festa maravilhosa que é dia 1º de maio, a festa do trabalhador. Teremos dança, batalha de Tik Tok, palhaçaria com o nosso palhaço lambão, que vai ser uma alegria aqui só. E não pode faltar a nossa banda da cultura, né? Juntamos amigos e funcionários para fazer um lindo som para você e toda a sua família. Então, não fique de fora, dia 1º de maio, festa do trabalhador de Itatiaia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho